Portanto, não fui eu que falei, quem descreveu ela foi uma pessoa que tinha intimidade com ela, ela é namorada dela, participava do meio familiar, então tem bastante autoridade para mostrar a vocês quem é. Então, amigo, para encerrar, eu só quero dizer mais uma coisa, dizer não, pergunto, aonde estão as duas fazendas que o senhor Manuel comprou da família Quintela? Com um número enorme de gastos, equinos, bovinos, etc, que até bufam, onde estão? Aqui, uma das empresas dela é a Tina Jacinto Coelho Fazenda. E atividade, apoio à pecuária não especificada anteriormente, associação privada, aqui, CNPJ, tudo aqui. Cadê as fazendas do senhor Manuel? Cadê as fazendas dos herdeiros? Então, se faz isso com o pai, sendo o pai que ela, se faz isso com os irmãos, seja dos filhos da mesma mãe que ela, seja de filhos do mesmo pai ou outra mãe, se faz isso com eles, que o sangue deles, tem sangue deles, tem o sangue do velho na veia deles todos. Imagina o que não vai fazer comigo, contigo, comigo não, porque já tentou e não vai conseguir. O que não é capaz de fazer comigo, com você, com qualquer um. Então, meu Deus amigo, deixe de ser todos, defenda esta obra, porque todos vocês, eu e vocês todos, são devedores desta obra. Então, aprendam a pagar defendendo ela. E se vocês defenderem essa obra, se vocês tiverem amor por essa obra e gratidão, porque eu estou vendo que está cheio de gente ingrata aí. Aqueles que tiverem gratidão, não ponham os pés no retiro. Por duas razões, você vai ser explorado, você vai ser enganado. E se bobear, vai ser espancado. Então, não ponham os pés no retiro, porque não precisa. Você pode ir em qualquer lugar, na sua casa, em qualquer lugar. Não tem tempo, não tem nada disso. Portanto, eu já estou com o saco cheio de vocês. Vou colocar esse vídeo no YouTube, para vocês assistirem a hora que quiserem. Tá? E agora? Todo mundo é livre para ir para o retiro, desfilar carnaval. Eu vi lá, ela disse que ia fazer uma aula com mil pessoas. Só que eu contei, tinha 35 ensaiando, e pelo som das palmas, devia ter uns 10. Mas, a minha delatora disse que eu sou mentiroso, disse que tinha 50 mil pessoas, eu acho. Só faltou dizer isso no retiro. Portanto, meus amigos, vocês são livre para decidir. Agora, se não der certo, aguentem calados. Assuma a responsabilidade pelo erro. A dica está aí, estão aqui as provas, vocês viram as provas, não só nesse vídeo, nos outros. E a decisão é só de vocês. Sejam felizes, leiam a obra e façam o que vocês quiserem. Porque eu sei o que eu vou fazer. Obrigado.